Agora a gente vai falar sobre o tráfico de drogas. Ontem à noite, uma adolescente de 17 anos foi apreendida por suspeita de tráfico de drogas no bairro João Piedade Campos, em Três Pontas, no sul de Minas. Isso aconteceu porque a polícia abordou um homem de 25 anos que estava saindo de uma casa, que inclusive era alvo de denúncias. No local, a polícia prendeu drogas, dinheiro e um celular. O homem foi detido. A menor foi apreendida e levada para a delegacia, ouvida, mas depois foi liberada. O sargento Eduardo Naves tem mais detalhes dessa ocorrência. Vamos ver. Nós deparamos com um indivíduo saindo do local alvo de DDU. Ele foi abordado e com ele foi encontrado um pino contendo uma substância aparentando ser cocaína. No mesmo local, nós deparamos com uma autora. Ela é menor, ela tem 17 anos e é mãe de duas crianças. Perguntando para ela, ela falou que realmente estava comercializando drogas naquele local e que ela tinha acabado de realmente entregar aquele entorpecente para o usuário e nos entregou uma sacola contendo uma quantia de 790 reais, 50 pinos semelhante a este que foi encontrado com o usuário, 12 pedras de crack, 4 buchas de maconha e um tabrete maior da mesma substância maconha e foi apreendido com ela também com um celular. Porque durante a bordada eu estava recebendo diversas ligações de usuários. Ela falou para nós no local que a droga é de seu esposo, né? E que ele tinha saído de casa e que deixou ela lá vendendo. É, muito aí, né? Bom trabalho da polícia militar aí na cidade de Três Pontas, viu? Isso mesmo, chegando junto aí.